E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo pro canal Se aqui não é inscrito, se inscreve aí Também não esquece de deixar seu like Vai ajudar bastante, mano Então pessoal, aqui jogando solo, ranqueado Eu sempre caio aqui nessa casa aqui do lado de pé Eu gosto muito de cair nessa casa aqui, mano Às vezes dá merda, mas quase sempre dá certo O meu segredo da ranqueada solo é não morrer no início, mano Depois que me dá a primeira cifra aí Às vezes tem 25, às vezes tem até menos vivo Dependendo também, né Lotei aqui bem, peguei uma M60, uma VSS Acho que aqui não tem arma de ruxi não, viu Eu vi um cara passar, acho que ele caiu lá em cima na escola Quando eu olhar aqui embaixo, peguei uma arma pra ruxi Peguei um cartucho, levo dois Pô, não tem uma arma pra ruxi não, viu Passou, vê que não caiu ninguém aqui também, viu E aí o cara também tava na merda, não tinha nada Nessa casa Sabe que aqui, às vezes tem Não tem nada de bom, moleque, complica Uma primeira VSS, tem mil e quatro seis Pega essa MP5 aqui É uma munição Tô sem mochila um ainda Merda, deu uns tiros aqui sem querer É, aqui tá até que enquanto não tem ninguém Tá até que tá bom Pô, que é isso Tô dando É, vou encontrar uma P40 aqui não Pra ver esse kit Não tem espaço não Tirar uma Munição AR aqui pra pegar esse kit Eu sempre pego Menos cinco, seis kits Pego mais que isso não Eu não uso a habilidade da Paloma Tô usando aí a habilidade A habilidade do Hayato A do Max E a da Kelly É muito boa essas habilidades aí Ó, eu sei que joga solo Dá uma olhada aqui Tem ninguém não Tá de boa Tá suave Ó, eu tô olhada Essa coisa aqui é de boa Dá pra ver se o cara pega O cara vindo aqui no aberto Já era pra ele Cadê os caras que não aparecem Ainda tem 42 vivos, mano No momento eu tô em Dima 3 aí Já peguei mestre na temporada Peguei mestre na minha duas contas Os caras tão campeonando bastante Final de temporada Ainda tem 41 caras vivos Tô dando uma olhadinha Você tem que ficar sempre esperto Do nada aparece um cara aí Pra te matar Se você não prestar atenção O negócio fica dentro de casa Sem ter visão de nada Não dá certo de jeito nenhum Tem que ficar alerta, vindo Dando uma olhadinha Nenhum sinal de ninguém Os caras também tão tudo intocados Acho que eu vi o maluco da Por aqui na casa Será que ele vai subir Tem que cuidar de tomar da casa L Acho que não Acho que ele não vai encarar não Se ele vier, ele vai tomar Vem, maluco Vem Dá uma olhada na casa L Dá pra acertar daqui, vó O cara deve ter se mandado Cadê ele? Cadê ele? Ele não apareceu ainda Olha ele na casa Olha ele, olha ele, olha ele Tentar pegar uma posição melhor aqui Pra tentar subir um capa nele Esse cara aí Não quer dar, não A cara não, vó Esse daí não é bestia não Deu, me rajou e saiu logo Mas se ele vacilar, ele vai morrer Não vacila não, maluco Tá esperto ele Tá me rajando Pegando couro bem rápido Tentei rajar Não pegou nada Rapaz Coletinho é uma merda Tá tirando dano da porra De mim ele Se eu vacilar, ele me mata Se eu vacilar, ele me mata Não vou vacilar não Matiga, sem querer, ele de novo Cadê esse maluco Cuidado pros caras Os caras gostam de se aproveitar Com o cara tá no meio de uma trocação Por isso que é sempre bom Usar um silenciador Cadê esses caras, mano? O cara, eu não sei se ele ainda tá ali Ou já saiu Mudar aqui Vou pegar a visão dele Acho que ele não tá ali mais não Cadê ele? Olha ele Ele já tinha saído da casa Ele já tava na casa Ele de novo Olha que ele vai vir Tentei rajar, não foi Pegou, pegou, pegou Pegou capa Já era, mano Caramba, agora ele no bobo Ele veio pra cima Assim Só tomou no coco Pegar meu token aqui logo Pegar meu gel Pra fortalecer De boa essa daqui Acho que vai dar boa Essa parteira Tava sem Nada Agora eu tô melhor Dá uma olhadinha aqui Ela é muito burro mesmo Mano, eu vou descer lá pra Pochinoque Pegar essa trilha aí Eu vou descer Ver se eu encontro mais água Se tiver gente lá embaixo Eu me lascaro Olha quem não tem Opa, opa, opa Vim um malucalista Pular logo Tentar pegar o cover Aqui Tô com aquela O cara me rajou Não pegou capa Ainda bem Será que ele vai vir ruxar? Será que ele vai vir? Pegar um cover aqui Se ele vir Ele vai tomar Tacou uma granada Mas ele pegou aqui Não errou Cadê o maluco? Já tem 24 vivos, mano O importante não é aqui Você pode matar 5, 10, 20 Não chegando até Top 4 Top 3 Por aí Solo Você não ganha Quase nada Esse pé dentro disso, mano Não adianta nada As que você fez Prefiro matar um Chegar no final Do que Matar E morrer no início Pegar um cover aqui Tentar pegar a safe logo Os caras tão trocando Tudo lá atrás As trocações aqui Não tem muita gente Mano Nunca dá certo Os caras gostam De se aproveitar Esperar os caras Daqui Porque tem muita Casa aqui Cadê os caras Tentar pegar aquela cerca Ali na frente Ninguém chegava Ninguém me viu Tá de boa Olha os caras vacilados Aqui Os caras tão tudo Sendo eliminados 21 caras vivos É, mano Depois da primeira safe Vai ficar muito bom Jogar Se você não morrer Logo no início Olha os caras Tão tudo Os caras tão doendo As caras não Desgraça de carro Tá de boa Aqui Ah porra Mano Que cara é isso Que merda é esse Mano Que cara Eu acho Que cara Erra aqui E como isso não O cara Por pouco Não me mata aqui Fica aqui Pô Se esse cara forra Que eu tô ferrado Merda Acho que dá pra chegar De boa Ele é caro Aí maluco Se ele parar Ele vai tomar Tá miséu Que cara é hack Que droga é essa Esse jogo Tá perdido Filha da mãe Olha o cara Safado Nem como A festa Vai começar E os caras Usando hack O cara tá ferrado Pra subir de patente Com esses caras Tudo aí De hack Porra Ele não acabou Com isso ainda O cara Matou ele O cara É tão burro Tio 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 Obrigado.